E tem notícia boa também na área da segurança pública. É que desde 2019, a Secretaria de Segurança aqui do Estado do Pará vem investindo em ações integradas para mudar o cenário da violência no Estado. Os dados mostram que o Pará registrou a maior redução de mortes por 100 mil habitantes nos últimos quatro anos. Foram diversas iniciativas para levar tranquilidade e paz para os moradores, principalmente a região metropolitana. A dona Maria Ivete mora no bairro do Jurunas há 40 anos e viu essa transformação acontecer. Era um matagal isso aqui, era horrível assalto, era muita coisa ruim que acontecia aqui, entendeu? A gente não podia sair de madrugada para trabalhar, porque a gente era assaltada. A gente não tinha policiamento quase. Melhorou mesmo, porque antes já tinha muito assalto aqui. Então hoje em dia, graças a Deus, com a usina da paz aqui veio só para favorecer coisas boas para a gente ajudar nós aqui moradores do bairro do Jurunas. A presença da polícia nas ruas, a população vê a polícia nas ruas. Segundo, investigações qualificadas feitas pela polícia civil, aquelas investigações que realmente buscam as lideranças criminosas e não apenas os executores. Tem que se fazer aquela manutenção do pequeno traficante, do executor de crimes, mas principalmente prender e desarticular as grandes organizações. Paralelo a isso, um forte controle penitenciário, nós hoje acabamos com aquela realidade do Pará, infelizmente, e que era de todo o Brasil, de fugas, de tentativas de resgate, de rebelião e presídio. De acordo com dados nacionais divulgados pelo Monitor da Violência, o Pará está entre os cinco estados com redução consecutiva nos indicadores de criminalidade desde 2018. As ações integradas entre Segup e Usinas da Paz nos Territórios têm contribuído para esse resultado. Nós saímos de 46 mortes por semi-habitantes, que era o número de 2018, para 25 mortes por semi-habitantes, o que é um número muito alto ainda, que a gente pretende, claro, e pode reduzir, mas já é um número de se comemorar, são 21 pontos percentuais a menos nesses últimos quatro anos de redução da criminalidade, o que trouxe o Pará realmente para um outro cenário na segurança pública. Os investimentos também incluíram a capacitação e valorização do efetivo da segurança pública, com mais vagas ofertadas para o setor. Nós tivemos mais de 7 mil ingressos na segurança pública nesses últimos quatro anos, o que certamente melhorou muito a qualidade dos órgãos que trabalham no dia a dia. O Matheus é jovem e, assim como a dona Maria Ivete, também viu as melhorias chegarem. Às vezes tem mãe que vai para o seu trabalho e não tem como deixar seu filho, às vezes deixa aí, para intertir numa cultura, para intertir num esporte, num lazer. E através dessa usina que o governo fez, para a nossa moradia da periferia do bairro de Jurunas, tipo, assim mudou muito. Obrigado. Obrigado.